Salve 128, que diz assim, aquele que teme ao Senhor, será abençoado a sua família. Salve, salve galerinha, esta manhã maravilhosa aqui no estado do Pernambuco, da grande cidade de Petrolina, estamos aí para fazer mais um episódio para vocês aí galera, um forte abraço, vamos que vamos. Vamos mostrando aqui essa avenida que dá acesso ao aeroporto Senador Nino Coelho, aqui de Petrolina, aeroporto Senador Nino Coelho, aqui na grande cidade de Petrolina, no estado do Pernambuco. Você entra aqui, à esquerda e você vai para o aeroporto, beleza galera? Está para cá, além de campo, o certinho. Aeroporto Senador Nino Coelho. É galera, nós que somos caminhoneiros, nós temos que andar ligado nas BR, né? Então, aqui nós vamos ver aqui na estatística, é, conheça as 5 maiores rodovias brasileiras, né? Que é, primeiro, BR-116, eu já falei várias vezes no vídeo, né? Primeiro, BR-116, segundo, BR-101, terceiro, BR-364, o quarto, BR-230, transamazônica, né? E quinto, BR-163. Beleza, então, essas informações para vocês aí, galera, para ficar ligado aí nas nossas rodovias federais. Essas BR são as maiores, as 5 maiores do nosso país, chamado Brasil. Então, meus irmãos, é uma informação pequena para vocês saberem, né? Que nós temos 5, né? As maiores do nosso país. Mas tem muitas BR aí, né? Tanto as BA, né? As PE. Muitas rodovias estaduais, e aí vai destrinchando, né? Vai destrinchando aí, e a galera vai sabendo mais notícia das nossas rodovias federais. É, meus irmãos, estamos aqui em um grande bairro aqui de Petrolina. Petrolina, alterando essa magma aqui, Atego, a famosa bicicleta maluca. É, meus irmãos, é, minha irmã... E aí, minha irmã... E aí, minha irmã... E aqui no Nordeste vocês sabem muito bem, né? Os acontecimentos aí, muitos tempos atrás, né? Que tinha aí o famoso Lampião, né? Que era o rei do cangaço. Ele também aqui, lá na Bahia, né? Tive a Guerra de Canudos, de Antônio Conselheiro. Que morreu muita gente lá na guerra, né? Só quem destruiu ele foi o exército do Rio de Janeiro. Dez mil soldados, né? Pra acabar. Ele já tinha vencido a terceira, vencido a terceira guerra. Então foi lá no Canudos, na cidade do estado da Bahia, né? Que ainda é ponto, é cidade histórica, né? Que é o ponto histórico lá. E é isso aí, aqui no Pernambuco, no Nordeste. O rei do cangaço no avião. E na Paraíba teve aquela evolução também, né? Que vocês sabem aí. É de João Pessoa, que João Pessoa foi uma pessoa política, né? Que mataram ele lá no Recife. A Paraíba era um estado esquecido. Mas tinha as famílias lá, né? As famílias do... Acho que era Pereira, né? Que brigava lá por... Tinha um estado, né? Pra ser independente, né? E agora tá lá, capital, alguma pessoa. É o nome, que era o nome da capital. Mas as histórias contas, lá no... Quando a capital era no Rio de Janeiro, que... A Paraíba era estado de... Gente bravo, bravo que chama, né? A gente chama bravo. Mas bravo é cachorro, era bravo hoje. Muita gente brava que tinha lá, o povo não se lembrava. Então vai lá que você vê. Dê uma pesquisadinha. Só dando uma paliada aí pra vocês ficarem ligados aí, galera. Ele queria também ser o estado independente, né? Era... Dependente ainda desses povos, essas famílias lá. E aí... Você vai ver a história... É... Bem contada lá. Beleza, galera? Estamos... Então... Estamos aí... Para ir divulgando as notícias... Passadas... Que continuam... Que continuam... A realidade, né? Foros... Que continuam sendo a realidade. Para ir lá, né? Para ir lá, né? Para ir lá, né? E aí... Nosso pássaro já tá cantando, ô galera Passarinho não deve nada mais a ninguém, né? Mas acorda cedo A CIDADE NO BRASIL É, meus irmãos Esse bairro aqui continua no mato ainda, mas cantando brau aí, tá crescendo muito É o bairro aqui de Pedra Linda Você encontra muitos terrenos aí, vai Você fazer sua mansão Beleza? É isso aí galera, estamos aqui no... Beleza? Estamos aqui no posto aqui Está fechada essa hora, mas já que nós estamos falando em coisa nordestina Vamos dar uma boa informação aqui também, né? Galera, porque olha... Veja aqui Por ter sido responsável pela valorização do ritmo nordestino Ficou conhecido como o rei do baião Ele cantava acompanhado de sua inseparável sofona E levou o baião E levou o baião, o chachado e o chote E o forró para todo o país Então é o famoso Luiz Gonzaga, galera Que nordestino Ficou famoso, né? Como o rei do baião Ele cantava com a sua safona Inseparável de sua safona grande, né? Aí foi conhecido em todo o país O nosso Brasil, né? Ficou conhecido como o rei do baião O saudoso Luiz Gonzaga O nosso nordestino aí Que cantava a asa branca Então é notícia aí Para vocês ficarem bem atualizados Nas coisas que já foram, né? Continua sendo só a realidade que foram Tem muita gente que não sabe, né? O jovem mesmo não sabe disso Mas tá aí as notícias aí No canal do Caminhoneiro Rei do Universo Para vocês aí, galera, beleza? Aí vocês vão ficar sabendo de notícia aí Das rodovias, né? Dos... Do antes passado Da Malha Rodolfiara E dos... Do acontecimento no nosso Norte e Nordeste Do nosso país Que é bom ficar ligado, né? Na notícia Ao vivo e a cores Muitos buracos, né, galera? Dessas estradas aqui Essa P.E. Pernambucano Beleza, galera? Estamos aqui no... N7 Chegada com sucesso aqui E falando aí do... Nosso... Nordeste Querido e amado, né? Dando-os... As informações que... Pertencem, né? E é bom você ficar ligado Ficar sabendo das coisas, né? Do nosso sertão nordestino Esse sertão é... É um privilégio Um privilégio de nós Que somos nordestinos De ter o cerrado aí O cerrado nordestino aí A seca do sertão, né? Tudo isso, né? Muito mais, né? Os estados, né? Que... O sertão pertence, né? Aqui na... Nossa região nordeste Então, meus irmãos Vou mostrar pra vocês agora Quais são os estados, né? Tem o nosso sertão nordestino Beleza? Aqui estamos chegando aqui no... N7 Projeto da Codevast Aqui no estado do Pernambuco E tem na Bahia também, né? Então, meus irmãos É isso aí E vamos... Dar um paliativo aqui, né? Nessa madrugada maravilhosa Que estamos ligados Para dar a informação para vocês O sertão nordestino É uma grande região Que abrange todo o Ceará Está aí... Parte do estado do Piauí Rio Grande do Norte É... Paraíba Pernambuco Alagoa E Sergipe Sergipe e Bahia Tá vendo? O nosso sertão nordestino Faz parte, né? Desses estados aí Que foi narrado aqui Pelo canal Caminhoneiro Rei do Universo Então, meus queridos e amados irmãos Eu deixo para vocês um forte abraço Um forte abraço E até o próximo... Vídeo O próximo episódio Para você Beleza? Tchau Tchau